O pai de Pedro Henrique falou mais uma vez sobre a morte precoce do filho. O cantor gospel de apenas 30 anos faleceu na noite de quarta-feira 13 durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia. Durante uma entrevista à TV Bahia, o pai do artista explicou que o infarto fulminante, causa apontada inicialmente, não foi o verdadeiro motivo para a partida do filho. De acordo com o Heleno, o IML não encontrou uma causa de morte definida. A causa da morte, por mais que hoje as pessoas não entendam, nós não entendemos, no laudo que foi feito pelo IML de Feira de Santana, não existe causa da morte. É morte natural. Não existe lesão em nenhum órgão. Não existe nada. É morte natural. Nós entendemos os propósitos de Deus. Em nenhum momento nós questionamos o propósito de Deus porque Ele sabe todas as coisas. Mas o coração de um pai, o coração de uma mãe não pode furtar a dor que sente, que é a dor da separação, que é a dor da perda. Entende? Então, é o momento que qualquer palavra, qualquer coisa que for dita, não mensura esse momento de sentimento e de dor. Meu, da minha esposa, da minha nora. A minha nora, que perdeu o esposo, o esposo que tem, acabou de ser pai, uma filha que ainda vai fazer dois meses.